Drone Spark é bom ou não é? Tem gente que fala que ele vem bichado, a bateria não aguenta, tem um negócio que o drone fica quicando, essas coisas e tal. Seguinte, no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma dica que o Neidson mandou pra mim justamente pra resolver esse problema do Spark. Confera aí o vídeo dele. Neidson, fala pra gente o que que tá acontecendo com o Spark e qual que é o recado que você quer passar aí. Bom dia meu brother, você é caro, você mora aqui no meu coração e de toda essa galera que você dá atenção, dá aquele apoio. Aqui é Neidson Fera pra falar a respeito do defeito do Spark que eu relatei com você. E eu descobri o defeito do Spark. Tem pessoas aí que tá com o seu Spark vendendo barato, dando qualquer dinheiro porque o Spark quica, fica quicando, aí joga no Mercado Livre vendendo barato. Pessoas que é conhecedor e sabe do defeito, que os técnicos não passam isso pra ninguém. Eu mexo um pouco com o drone. Eu peguei esse drone aqui, que eu gosto do Spark, eu tenho esse Spark há muito tempo. Eu gosto dele, é um drone que eu comecei com ele. Eu tenho um DJI Mini 4 Pro e tenho uma Vicar 2 e tenho um FPV. Esses drones pra mim são os que eu gosto. Entendeu? Aqui tá aqui, o Spark desmontado. O que acontece com o Spark? Ali você compra um Spark de segunda mão, esse drone levou alguma pancada. No que ele leva a pancada, esse motorzinho aqui, ó. Esse motor. Na lupa, só dá pra ver com a lupa dessa aqui, ó. Entendeu? Essa lupa vê o empenho desse motor aqui, ó. Já uma frase dele, o empenho. E acontece quando ele sobe, que ele bate em cima, ele cai de cabeça pra baixo. Essa peça aqui desce, o eixo desce. No que o eixo desce, fica pegando aqui nessa carcaça aqui. Tá vendo o lugarzinho onde fica encaixado o lugar onde o motor gira? Tá vendo pra ver, tá? Aqui. Essa parte. Aí o que acontece? Quando você liga o drone, aí o motor tá mais pesado que o outro. Aí o que acontece? Pra você descobrir isso aí, você vai, liga o drone, deixa o drone ligado com a hélice. Liga e você desliga o motor que parar primeiro, de que os outros, que eles têm que parar iguais. É o motor que tá ou tá empenado, ou ele levou uma pancada, que onde foi que isso aqui desce, essa peça desce e começa a roçar onde eu falei a você aqui, ó. Aí o drone fica doido, quicando. Eu sofri com esse drone pra descobrir esse defeito. Eu descobri esse defeito através de uma amizade que eu tinha com uma pessoa que mexe com o drone. Foi quem me ensinou a mexer com o drone. Só que eu perdi o contato dele. Pra mim, relatar com ele o acontecimento. Porque ele não tem canal no YouTube, ele é uma pessoa que não gosta de se aparecer nas redes sociais. Eu fui até ele com o drone, ele mandou sentar lá dentro da loja da oficina de drones dele, que ele só mexe com a linha DJI. Ele pega aí, mandou desmontar o drone. Desmontei o drone, aí ele pegou a lupa dele gigante que ele tem lá, uma lupa que vai pra TV. Aí botou o drone lá e mandou girar o eixo. Aí ele perguntou pra mim o que é que tá acontecendo. Aí quando eu girei o eixo, eu tô girando aqui. Eu não tenho empenho nenhum, é mais. Porque eu tirei o empenho com aquela, uma espátuazinha, que seja na espessura da entrada aqui, onde entra o motorzinho. Aí nisso também, que eu dei umas pancadas nesse drone, porque eu levantei ele de casa e não sabia do RTH. Ele levantou e caiu de cabeça pra baixo. Foi depois que veio acontecer isso aí, esses defeitos. Só que eu nunca imaginei de um motor descer pra baixo. Aí eu peguei, desmontei o drone, esse aqui. Os dois motores, só foram os dois, porque os outros tão bons aí. Os outros aí não travavam não, como ele gira aí. E eu sentia que o motor era mais pesado que o outro, mas eu não sabia que era um empenho. E não sabia que o drone quicava através disso aí. Então vocês que estão com o seu drone a Spark, é um dronezinho bom, que eu tenho esses meus. Os drones são top que eu tenho aqui. Um drone desse aqui, se der um RTH de casa, você pode até cancelar o RTH, mas quando ele dá é de vez. Aí ele sobe, geralmente as pessoas rodando de casa, quando a bateria chega numa porcentagem, ele dá logo o RTH. Então vocês que estão no seu Spark sofrendo, seus problemas acabaram. Aí com a lupa dessa aqui, vou comprar 100 motores desse aqui, que eu não sou oportunista, não gosto de me aproveitar de ninguém. Tem muitas pessoas com o drone parado, triste, querendo vender. Não pode vender no mercado livre dizendo que tem um defeito desse, que ninguém vai querer comprar, né? Só compra os técnicos. Você bota lá de mil reais, porque você dizendo, ah, o drone tá assim maluco. Não é problema de bateria, não é problema de atualização, não é nada. É motores. Você liga o drone primeiro, com as hélice, desliga. Um motor que parar primeiro, aquele motor ali, ou tá empenado, ou tá fraco. Mas é difícil um motor desse. A linha DJI não erra não, gente. DJI é respeitado, porque é um drone desse de 2017, se eu não me engano. Eu gosto dele porque ele voa por gestos. Eu acho interessantezinho esse dronezinho. Tá aqui, eu desmontei. Tá tudo aqui desmontado. Eu comprei essa peça aqui que eu já tenho, se eu tivesse usado ela, eu descobri o defeito. Que geralmente o drone acusa o motor. Só que quando o motor tá com pouco de empenho, joga pra placa. É placa ESC, se eu não me engano. É a ESC, né? Aí dá aquela trepidação. Às vezes as pessoas botam os protetores, ele vai voar, porque a trepidação vai jogar pra aqueles... Os protetores de hélice. Então tá aí, gente. Seus problemas acabaram. Tá aqui, olha. Neide Sufera. Eu conheço o Zemara há muito tempo. A gente se fala, não conheço ele pessoalmente. Perdi meu contato, Zemara. Eu liguei até pra você pra relatar. Mandei um vídeo falando da bateria que tava com exclamação. Comprei bateria pra esse drone. Não resolveu. Não é bateria. Porque bateria quando tá ruim, o drone não vai ficar aqui, canão. O drone não vai nem levantar. Se levantar, ele vai cair logo a amperagem. O drone vai. Então tem muita... Muitas vezes as pessoas caem. Ele não dá defeito nisso. Dá por erro humano. Erro do piloto. Então é o que eu tenho pra falar pra vocês, amado. Tá aí o Spark. Vou montar. Vou gravar montando. E pode olhar aí a série do drone, ó. Eu vou lá mostrar pra vocês aí, ó. Pode olhar. Não tem problema não. Tá aí, ó. Então o que eu tenho pra dizer a vocês. O Spark, que canão, não vai pra atualização. Eu perdi meu tempo. Eu perdi não sei quanto tempo. Eu tô com esse drone aqui, ó. Parado. Entendeu? Eu mesmo deixei desmontado lá. Que lá eu testou. Só que eu disse assim, ó. Bota só a parte mesmo. Trave aí pra gente ir. Ele disse, não, rapaz. Pode levar o drone. Aí eu trouxe desmontado. Vou montar. E vou provar pra vocês que o drone, o Spark, não é atualização. A DJI, gente, não erra não. Tem os seus erros. Mas é erro mais do piloto. Né? Tem gente que voa, pega um drone à noite. Que acha que esses sensores funcionam à noite. Não funciona. Esse drone só se faz. O vídeo foi cortado. Não parei, não. Né, Edson. Obrigado por participar. Obrigado por compartilhar. Desculpa pela demora em mostrar esse vídeo teu. Tá? Ele mandou, foi em fevereiro, março que ele mandou. Demorou um tempão pra conseguir soltar. Porque começou o live, essas coisas e tal. Mas, gente. Spark. É o que eu falo. Não tem drone ruim. Tem gente que fala, ah, o Spark já era. Gente, se você pegar um Spark. Tá com esse problema, troca o motor. Faz isso daí que ele falou. Pegou uma bateria estendida que a turma tá vendendo no mercado livre. Você tem um drone top. Depende do que que você vai fazer. O Spark pode te quebrar o galho e é um drone mais barato. Entendeu? Dá uma pensada nisso daí. Não necessariamente você é obrigado a pegar o drone mais top. Às vezes um e outra. Você vai achar gente que não sabe desse segredo. E o cara vai tá vendendo a preço de banana. Dá uma pensada nisso daí. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Lembrando que todos os dias às 8 e 15 da manhã tem vídeo novo. E à tarde. À tarde. 15 pra 7. Tá tendo live todos os dias praticamente. E a gente segue a ação entre amigos de drones. Tá? No caso, agora que eu tô gravando esse vídeo. Eu tô fazendo do Mini 4 Pro. Mas não sei quando você tá assistindo esse vídeo. Entra nesse link aqui. Vai ter a rifa atual. Gente, que nem hoje. Imagina você com 20 reais ganhar um Mini 4 Pro. Último lançamento hoje, no dia, da DJI. Ou se não me manda um WhatsApp. Se tiver com dúvida, comentário. Ou quer saber como é que participa da rifa e tal. Manda um WhatsApp aqui. E eu te explico e a gente conversa. Tá bom? E não esqueça de participar. Porque eu tô precisando da tua ajuda. Porque eu conto com você. Pra manter esse canal. Nessa rifa aqui. É um jeito de rodar drone. De eu tá experimentando drones e tudo mais. Que a gente faz aí. Tá bom? Gente, eu vou ficando então por aqui. Deixando abração pra você. Lembrando que todos os dias, que nem eu falei, tem às 8h15. Tem live à tarde. Tá bom? Um abração pra você. E até a próxima. Eu queria assistir o programa do Zé Mário. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a essas pessoas que colaboram com o canal. Esses são os membros do canal. A todos o agradecimento do Zé Mário. Colabore, colabore você também com o canal. Se torne um membro. Colabore a partir de 1 em 9 em 9. Colabore, colabore, colabore. Zé Mário. Zé Mário. Os drones, maelos e afins. O inteligente de forma descontraída. Assista aos vídeos diários. Participe das lives. Zé Mário. Zé Mário. Zé Mário.